É o boicaba da peste, seu DNA é do norte, e as raízes do nordeste, ele é Da Primo Saterê Maué, com a força do Guaraná, traz a garra e a fé, seu folclore vem mostrar Na testa tem um mapa do Brasil, e a cor amarelo é o encanto, é o nosso rio De criatividade pura, que faz uma mistura, tribal e cabocla Que quebra as fronteiras, unindo todas as tribos, em um só ritmo Amazoneses, Mauéses, da Veracruz Amazoneses, queimando catirina, seu pirol vem celebrar Alto no roi é assim, que vai o meu, oi com o mar Malhado, malhado, o boi verdadeiro, o boi verdadeiro Malhado, malhado, o boi verdadeiro Seu DNA é do norte, seu DNA é do norte, e as raízes do nordeste, ele é Da Primo Saterê Maué, com a força do Guaraná, traz a garra e a fé, seu folclore vem mostrar Na testa tem um mapa do Brasil, e a cor amarelo é o encanto, é o nosso rio De criatividade pura, que faz uma mistura, tribal e cabocla Que quebra as fronteiras, unindo pobres e ricos, em um só ritmo Amazoneses, Mauéses, da Veracruz Amazones, queimando catirina, seu pirol vem celebrar Alto no roi é assim, que vai o meu, oi com o mar Malhado, malhado, o boi verdadeiro, o boi verdadeiro Malhado, malhado Agradeço管 Agradeço E aí